olá pessoal seja bem vindo ao meu canal aí estou fazendo mais de um vídeo aqui para vocês aí os meus marreco coco acabei de colocar uma água aqui na bacia para esbanhar mas estão meio descrente agora tomou um banho o sol estava bem bem claro aí anota o sol aí vou deixando por aqui deixando meu vídeo por aqui e conheço vocês aí se vocês puderem por gentileza dá um like aí no canal da gente aí seja bem vindo ao nosso nosso canal aí até a próxima